Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar no SMX como funciona o mouse. Bem, eu já tinha mostrado em um outro vídeo anterior falando sobre esse splitter que está ligado aqui. Ele entra no PS2 do SMX e ele divide o cabo em dois, um para teclado e um para o mouse PS2. No caso eu estou usando esse mouse aqui, de bolinha mesmo, mas a princípio serve qualquer mouse PS2 e ele funciona como se fosse aquele mouse, não sei como ele chama o protocolo exatamente, mas seria aquele mouse TPX me parece, aquele mouse da época. Eu tenho alguns programas aqui para a gente testar, para a gente dar uma olhada. Bom, primeiro, explicando como funciona o conceito daquele mouse. O mouse TPX, na verdade, você ligava ele na porta do joystick e o MSX passava a ler, digamos assim, o joystick como se fosse o mouse. Esse é mais ou menos o conceito que funciona. Então, como aqui a gente usa uma outra porta, a gente está na porta PS2 e não na porta, não na porta de joystick, a gente pode, a porta pode ter uma função dupla, digamos assim. Ou seja, o mouse funciona com o endereço da porta do joystick, mas ao mesmo tempo você pode ter um joystick conectado. Tudo depende do que você está mexendo na hora. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Bom, deixa eu passar aqui para a tela. Bom, a gente tem a tela. Vou chamar aquele programa ReadTest, que é para fazer teste de interface humana, ou seja, no caso, teste de joystick. Então, aqui, a gente está no ReadTest, ele identificou como MSX mouse. Então, vou mexer aqui o mouse, deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui eu estou mexendo o mouse, certo? Estou lá, setinha, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, botões, certo? Só que agora eu vou pegar o joystick na mão e tentar usar o joystick, né? Aí, imediatamente, bom, quase que imediatamente, o ReadTest muda para joystick e eu aqui agora posso controlar como se fosse um joystick comum. Então, está ligado na mesma porta. E se eu mexer o joystick, o mouse novamente, ó, olha lá, ele identificou como mouse de novo. Está lá. Esse aqui, quando eu uso o joystick, ele momentaneamente, ele acha que o mouse está mandando mais informações, essa seta começa a descer na diagonal. Mas esse é do próprio Read, que não identifica a tempo, né, o mouse, o joystick, aliás. Então, depois de um segundo, digamos assim, usando o joystick, ele ainda pensa que eu estou no mouse. Bom, deixa eu apertar aqui, ó. Olha lá, mudou para joystick. Depois de um segundo, mais ou menos, que deve ser o tempo que ele usa para atualizar as funções internas, né, do programa. Bom, é... Bom, esse aqui foi o ReadTest, vou sair dele. Bom, o que interessa, né, que é software. Vou entrar aqui no sofá. Já separei dois aqui. Esse X é um aplicativo gráfico, né, para desenho. Bom, ele está aqui. Deixa eu desenhar aqui um quadrado vermelho. O programa é meio lento, mas... Mas a princípio funciona. Deixa eu botar lá para o menu. Vou desenhar agora um círculo azul. Vamos lá, um círculo azul. Agora aqui é um texto, um texto em verde. Aí eu escrevo primeiro, aí eu dou um clique. Ah, eu tinha que ter segurado. Mais uma vez. Escrever em rosa aqui agora. Sei lá que floresta, tijolo. Aí eu escrevo primeiro. Agora eu clico e seguro o botão. Aí agora eu vou posicionar onde eu quero. Aí eu vou soltar aqui. E está lá o teste. Bom, além disso, dá para fazer linha, né. Vem aqui magenta. Vamos botar uma linha mais grossa. Acho que essa é linha. Essa aqui acho que é a mão livre. Vou botar aqui em verde mais... Ah, vou botar em preto, que eu ainda não usei. Essa aqui acho que é a mão livre. Isso. Essa aqui é a mão livre. Bom, enfim, o programa é o programa, né. Mas deixa eu resetar aqui. Vou carregar agora o segundo. Também vou manter o vídeo pequeno. Chamar aqui de novo o sofá. Agora, chamar o Operation Off. Esse Operation Off aqui, pelo que eu entendi, ele é um original modificado com suporte a mouse. Parece que não dá para passar ainda. Tem que esperar. Então, paciência. Vamos esperar. Aumentar aqui um. Aqui eu controlo a luz. A mirazinha. Eu posso atirar aqui nos sujeitos aqui. Aí, com o segundo botão no mouse, pelo que parece, ele lança essa granada que destrói todos os inimigos na tela. Eita! Eu tenho errado. Não pode atirar no médico. Bom, vou aproveitar aqui. Bom, o mouse está lá, está funcionando. Normal. Como eu disse, é só botar o mouse PS2 com o splitter. Depois eu vou explicar melhor o que é esse splitter. Mas, vou abaixar aqui o volume. É um outro... Deixa eu resetar que acho que vai ficar melhor de ver. Uma outra coisa que eu fiz uma mudancinha. Essa é meio bobinha, mas... Mas, vale a pena dar uma comentada. Deixa eu entrar no sofá que acho que vai ficar mais legal de ver. Aqui nessa tela acho que vai ficar legal. Bom, a gente tem dois botões na frente do SMX, né? O primeiro botão é reset. Já apertei aqui algumas vezes durante o vídeo. E o botão da direita, que é o botão 2, serve para colocar os scanlines na tela. Só que tem gente que reclamou um pouquinho dos scanlines porque disse que não é exatamente um monitor CRT. Isso é meio óbvio. Nunca vai ser um monitor. A gente não vai transformar isso aqui num monitor de CRT, né? Um monitor de LCD em CRT. Mas, a gente tem um efeito que lembra os scanlines, né? Um efeito de scanlines que lembra o CRT. Então, a modificação que eu fiz foi colocar três níveis de intensidade para os scanlines. Então, assim a gente está sem scanline nenhum. Quando aperta a primeira vez, a gente tem 25% de scanline, né? 25% da intensidade. Ou seja, temos 25% na linha escura. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui. que eu acho que vai ser mais fácil de ver. Isso. Aqui a gente tem... Então, aqui a gente está com 25%, né? De repente, aqui olhando no branco, acho que vai ser mais fácil de ver. Quando a gente aperta a segunda vez, a gente tem agora 50%, que esse era o original, né? Quando eu... Quando eu mandei a primeira versão do firmware, foi com essa, que são 50%, que na cabeça de muita gente, esse é o certo, entre aspas. Ou seja, a linha de cima tem intensidade cheia, e a linha de baixo, logo abaixo, tem 50%, tem metade da cor da linha de cima. Só que ainda tem gente que acha que isso é pouco. Então, eu criei o mais o terceiro, que seria 75% de preto. Então, aqui seria... Essa é uma intensidade bem mais escura, né? No caso da linha. A linha tem uma intensidade bem mais escura. Ela está com 75% da cor de cima. A gente pode ver aqui pelo branco. Então, a próxima linha é um cinza bem escuro, dessa vez, que seria 75% da intensidade. E clicando a quarta vez, a gente vai fechar o ciclo e vai voltar para sem scanline nenhum. Então, 25%, 50%, 75%, e sem scanline. É... Deixa eu dar um zoom para trás aqui. Vou colocar aqui um... Testar isso num jogo. Acho que vai ficar mais evidente. Vou botar aqui no... Renotore. Vou baixar. Eita! Está melhorando. Vou abaixar o volume do monitor e colocar aqui nas caixinhas da TANDY, que tem um som bem melhor do que o monitor. Bom, então, a gente tem aqui o... Renotore, né? Firebird. Aqui está com 25% de scanlines. Aqui, 50%. E aqui, 75%. Fica um pouco mais escuro aí no contexto do monitor, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou aumentar um pouco o zoom. Ó. Assim, 100%. 25%. Acho que na menor que troquei, parecia um menu. Mas 25%, 50%, e 75% de scanline. E mais uma vez, fechou o ciclo, voltou para sem scanline nenhum. Bom, então, é isso aí. Estão vendo? Essas coisas já vão estar disponíveis no próximo firmware. E em breve já deve estar aí na... Assim que eu acabar os testes, né? Cada vez que eu... Que eu monto um firmware novo, eu tenho que retestar todas as funções de novo. Não é tão simples, mas... Mas é isso. Assim que eu terminar, eu disponibilizo esse firmware aí para vocês. Ah, sim. Agora, deixa eu mostrar aqui o cabo em si. Deixa eu tirar aqui o... Ele aqui da máquina. Esse cabo aqui, ele é usado em... Em alguns PDVs de... De PC, né? Então, é razoavelmente fácil de achar. Se lá... Lá no... Por exemplo, no Mercado Livre... Deixa eu abaixar um pouco aqui. Por exemplo, aí no Mercado Livre da Vida, você acha isso com o nome de... Divisor PS2... Ou Splitter PS2... Alguma coisa assim. E é um cabo razoavelmente barato. Se eu não me engano, eu paguei 14 ou 13 reais nesse aqui. Então, é isso. É só colocar lá... Ah, sim. Isso aqui... Esse cabo Splitter aqui não serve em qualquer... Qualquer conexão PS2, né? Por exemplo, no Z-Mix não serve porque o Z-Mix não tem a pinagem, né? Mas no caso do SMX tem a pinagem completa do PS2. Que na realidade são duas portas PS2 que tem ali naquele conector, né? No conector que está ali na saída. Então, quando eu conecto esse cabo aqui... É... Dois pinos... Bom, ele tem o 5 volts e o terra, logicamente. E dois pinos... São seis pinos ao todo. Dois pinos é terra e PS2. É... Terra e 5 volts. Dois pinos é o clock e o data de um PS2. E dois pinos o clock e o data do segundo PS2. Então, por isso que esse cabo aqui funciona ali no SMX. Bom, então é isso. Então, só adicionar esse cabinho no SMX e baixar a próxima versão do firmware. Que vai estar aí disponível nos próximos dias. Isso aí. Um abraço aí a todos.